Vem pra cima Rubens Barbosa, tudo pronto! Ele senta a linha, calcula, ele usa o colete protegendo o tórax e a coluna vertebral. O capacete protege o crânio e o maxilar. A adrenalina bate na cabeça dele. Distribui pro corpo. O coração vai a 200 batimentos. Abre o portão, vai no top 5, abriu, levou! Vai boiadeiro, jogou na contramão, ai ai ai! Marrando, Cuiabando Lima. Que máquina o calibre do Paulo Emílio Rubens Barbosa, comenta Bruno. Um dos homens mais respeitados do Brasil e do mundo dentro desse esporte. Toro calibre do Paulo Emílio é um touro muito grande, é um touro muito ágil, rápido. Quando entra na contramão do Rubinho, exatamente no ponto onde o Max mostrou pra gente, tira totalmente o assento, sai fora de posicionamento. Os melhores do Brasil e do mundo estão presentes em Frutal, mas infelizmente Rubinho, hoje não deu. Cuiabando Lima. Atenção aí.